Esse vídeo é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Se você quiser liberar o seu acesso gratuito à plataforma, basta clicar no link da descrição. Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. Vou te mostrar, vou te contar aqui quais são os fundos imobiliários que eu estou comprando neste momento para fortalecer a minha renda passiva para 2024, porque eu estou vendo o mercado muito, mas muito atrativo neste momento. Então antes de a gente começar o vídeo, comenta aqui para mim o que você está fazendo neste momento, se você está comprando FIs, se você não está comprando, para que eu veja como está o seu sentimento perante o mercado. E é sempre importante lembrar que nada do que eu falo aqui é uma recomendação, é apenas para te inspirar a investir melhor. Então agora, antes de a gente começar a falar dos FIs, eu queria te dar um recado muito importante. Eu estou fazendo uma série de vídeos para desmistificar o mercado financeiro, então qualquer termo que você veja por aí e não saiba o significado, basta procurar no Google ou mesmo no YouTube pelo meu nome, mais o termo que com certeza você vai achar o conteúdo que está procurando. Então vamos lá. Com as recentes quedas da Selic, imagino que vocês estejam acompanhando, a gente está vendo a apreciação dos preços dos fundos imobiliários e das ações. Mas a Selic ainda está alta, a gente tem uma longa caminhada de corte de juros, então os ativos seguem pressionados pelos últimos dois anos de juros altos. E eu acredito que eles vão voltar ao normal quando a Selic chegar ali no 7%, 8%, o que eu acredito que vai acontecer talvez só no primeiro semestre de 2025. Então a gente ainda tem muita oportunidade, tanto em FIs de papel quanto em FIs de tijolo. Então eu vou começar mostrando para você o que eu estou comprando nesse momento em FIs de tijolo, principalmente galpões logísticos, que é um tipo de imóvel que eu gosto bastante e nos atuais preços me trazem uma grande rentabilidade. Dá uma olhada. Então vamos começar falando sobre o XPLG11, como eu já disse, ele é um tipo de imóvel de galpão logístico. Nesse momento ele negocia por R$108,49, o que é levemente abaixo do seu valor patrimonial, que nesse momento é de R$110,26, está fazendo com que ele negocie 2% abaixo do seu valor patrimonial nesse momento, PVP de 0,98, ou seja, ele está em linha com o valor patrimonial, mostrando que estamos diante de uma grande oportunidade, porque não é muito comum você conseguir comprar galpões logísticos pelo seu valor patrimonial. Nos últimos 12 meses, pagou R$9,10 por cota, fazendo com que aquele que tivesse nos últimos 12 meses recebesse 8,39% de rendimento de dividend yield sobre o preço atual, lembrando que porção F de tijolo, essa é uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação. E como eu já disse, eu gosto muito dos galpões logísticos, porque eu acho que ele é um tipo único de imóvel. Ele tem uma demanda crescente com o aumento do e-commerce e ele é de difícil reposição. Cada vez mais difícil você ter bons terrenos em grandes cidades ou próximo a grandes rodovias. Então, com isso, com os galpões logísticos que já existem, eles têm uma tendência grande de valorização para os próximos anos e não tem jeito. Se o imóvel valoriza, o aluguel também aumenta e é isso que nós estamos procurando ao investir nos fundos imobiliários e o galpão logístico, uma melhor renda passiva. Então, além do próprio XPLG11, que eu já falei que eu estou comprando nesse momento, tem um outro que eu estou colocando na minha carteira que eu vou te mostrar agora. Dá uma olhada. E eu estou falando do BTLG11. Ele também é de galpão logístico. Nesse momento, você consegue comprar ele por R$99,59, sendo que o seu valor patrimonial é de R$99,06, ou seja, ele negocia por um PVP de 1,01, praticamente em linha com o valor patrimonial, sendo que nos últimos 12 meses ele pagou R$8,98 por cota, o que é um dividend yield de 9,02%. Lembrando que, novamente, por ser FI de tijolo, por ser galpão logístico, esses 9,02% é rentabilidade real, é acima da inflação, porque os aluguéis são reajustados pela inflação. E um outro tipo de imóvel que eu gosto bastante são os chamados imóveis de renda urbana. São aquelas grandes lojas localizadas no coração das grandes cidades, onde a gente tem ali, normalmente, atacadistas. E esses grandes imóveis, eles estão cada vez mais escassos, porque o metro quadrado nessas grandes cidades só aumenta. Então, eu gosto de ter esse tipo de imóvel na carteira por dois motivos. Primeiro, que os aluguéis são bastante valorizados, por conta da escassez desse tipo de imóvel. Segundo, que se futuramente esse imóvel for vendido, ele tenha também uma grande potencial de valorização. Só que, todo mundo sabe disso. Então, isso faz com que os fundos imobiliários de renda urbana, eles tenham um preço um pouco maior do que, por exemplo, os galpões logísticos. Mas, mesmo assim, eu acredito que vale a pena. Eu vou te mostrar um que eu estou comprando nesse momento. Dá uma olhada. Então, estamos falando sobre o TRXF11. Ele é do tipo de renda urbana, sendo que grande parte dos imóveis estão alugados para atacadistas. Nesse momento, você consegue comprar ele por R$108,32, que é um valor bem acima, bem acima não, mas um pouco acima do valor patrimonial, que é de R$101,36, fazendo com que o PVP fique em 1,06. Ou seja, você está pagando um pequeno ágio de 6% para comprar esses imóveis. Mas é aquilo. A qualidade custa um pouco mais caro, na minha visão, vale muito a pena. Lembrando que o valor patrimonial dos fundos imobiliários de tijolo pode ser reavaliado periodicamente e normalmente eles sobem em linha com a inflação ou até mais. Nos últimos 12 meses, o TRXF11 pagou R$10,80 por cota, fazendo com que aquele que tenha este fundo imobiliário muito interessante na carteira tenha recebido 9,97% de dividend yield nos últimos 12 meses. Lembrando novamente que é rentabilidade real, porque é um FI de tijolo. Agora, um outro tipo de fundo imobiliário que eu gosto bastante, que ficou para trás com esses recentes autos do mercado, foram os fundos imobiliários de papel. Acaba que existe agora uma grande desconfiança dentro do mercado por conta dos problemas que aconteceram em alguns refis de papel, como, por exemplo, HCTR, DEVA11, Versalhes, enfim, vários aí no mercado tiveram alguns problemas, mas isso, na minha visão, não abala a confiança no setor inteiro. É lógico que você precisa fazer uma análise para que você escolha os bons ativos. Mas, feita essa análise, na minha visão, existem grandes oportunidades nos refis de papel. Então, eu vou trazer aqui para você três que eu estou comprando nesse momento para fortalecer a minha renda passiva. Dá uma olhada. O primeiro é o HECR11, é um FI de papel, com preço, nesse momento, de R$84,13, fazendo com que ele seja bem abaixo do seu valor patrimonial, que é de R$94,24. Então, veja que o PVP é de 0,89, ou seja, 11% de desconto sobre o atual valor patrimonial. Aquele que teve esse fundo imobiliário nos últimos 12 meses recebeu R$10,79 por cota, fazendo com que, nesse momento, seu dividend yield seja de 12,83%, mas aqui é sempre importante lembrar que, por ser um FI de papel, a sua rentabilidade aqui é absoluta, ou seja, você precisa descontar a inflação. O outro que eu venho comprando nesse momento é o IRDM11, o Iridium, muito famoso do mercado, também é FI de papel. Nesse momento, negocia por R$77,09, também abaixo do seu valor patrimonial de R$86,98, com o PVP de 0,89. Nos últimos 12 meses, pagou R$10,10 por cota, que, no atual preço, equivale no dividend yield de 13,1%, novamente, lembrando, é em rentabilidade absoluta. E o terceiro que eu venho comprando nesse momento é o CVBI11, também um FI de papel, com preço de R$90,99, que, perante ao seu valor patrimonial de R$94,80, está abaixo, com o PVP, de 0,96, ou seja, 4% de desconto sobre o valor patrimonial. Nos últimos 12 meses, pagou R$11,40 por cota, fazendo o dividend yield em rentabilidade absoluta de 12,53%. Então, recapitulando, quais são os FIs que eu estou comprando nesse momento para fortalecer minha renda passiva em 2024, são IRDM11, BTLG11, TSXF11, RECR11, CVBI11, e XPLG11. Tá bom? Comenta aqui para mim se você tem algum deles na sua carteira ou pretende comprar e compartilha esse vídeo com um amigo, com um grupo de amigos, enfim, que precisam conhecer os fundos imobiliários, que para mim é a melhor maneira de você gerar renda passiva mensal isenta de imposto de renda. Não esquece de deixar seu like, ele é muito importante para mim que você disse para mim que você gostou desse vídeo, eu faço mais como esse que a gente acabou de fazer e não esquece de se inscrever e ativar a notificação porque tem vídeos novos todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.